Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Leza, para vocês, mais um vídeo para o canal E hoje galera, estou fazendo essa introdução, vocês vão ouvir novamente essa minha introdução Mas estou fazendo ela agora para explicar, tá, como que vai funcionar esse vídeo Eu e o Rafabim decidimos trocar uma ideia sobre as novidades do Fórmula 1 2019, tá Eu já tinha feito aquele vídeo do trailer, né, que vocês viram Muitas pessoas falaram que, ah não, mas isso vai ser arrumado, isso vai ser arrumado, isso vai ser arrumado, isso vai ser arrumado Mas galera, comentamos isso também no vídeo, né, no vídeo nós falamos sobre o trailer e sobre o que tínhamos até agora, tá Agora, se vai ser arrumado ou não, quando for arrumado, nós vamos fazer um vídeo, eu vou fazer um vídeo, o Rafabim vai fazer um vídeo Falando sobre as coisas que foram arrumadas, mas por enquanto, que elas não foram arrumadas Nós não temos como falar de alguma coisa que não foi arrumada, tá Então estamos ali há praticamente um mês do lançamento Eles soltaram aquele trailer com erros, né, claro, com muitos erros Então, mano, cabe a nós falar sobre esse trailer, sobre esses erros E não sobre, supostamente, algo que será arrumado Algo que será melhorado e tudo mais, tá Quando estivermos com o jogo na mão, ou tiver ali outros trailers, outras novidades, outras gameplays Com as novidades arrumadas ou consertadas Aí sim, poderemos falar sobre Mas, enquanto isso, eu acho que vocês me entendem, né, o que eu estou falando Não tem como falar algo que ainda não existe, beleza Bom, então, fiquem aí com o vídeo, mandem um bate-papo aí de uns 20 minutinhos Ou quase isso, né Com eu e com o Rafabim, lembrando que o canal do Rafabim está aí na descrição Podem dar uma olhada lá também, ele soltou esse mesmo vídeo no canal dele, beleza Bom, galera, então é isso, mano, fiquem aí com o vídeo, valeu, falou É isso aí, pessoal, e vamos lá Mais um trailer da Codemaster Dia 20 do 5 O pessoal já me avisou, já me bipou Rafa tem trailer, então Vamos assistir junto Eu sei que você deve estar falando, cadê a abertura do Rafabim Mas hoje não sou eu que vou fazer a abertura Vai lá, Luiz, manda a tua aí Fala, galera Tive Gamers na área Eu sou o Luiz, estou invadindo aqui o canal do Rafabim E vambora, né, mano Vamos ver o que a Codemaster fez dessa vez Boa, Luiz, é um prazer ter você aqui, irmão Pra quem não sabe, a gente, por trás dos bastidores A gente tem uma excelente relação A gente sempre conversa Mas a vida é tão puxada, galera Que a gente não tem tempo nem de fazer um vídeo junto Trocar ideia, então Se sinta em casa Eu sei que estou invadindo a tua área aí Mas você também está invadindo a minha aí, beleza, Luiz? É nóis, muito obrigado Um salve pra todos os inscritos Galera, que está no meu canal também Vai lá, mano Muita gente já conhece Mas o canal do Rafabim Vem aí na descrição, beleza? É nóis Galera, é o seguinte O Luiz já viu o trailer hoje de manhã E ele falou pra mim Você já viu o trailer? Eu falei, não, então assiste Depois a gente conversa Então vamos assistir aqui Eu não sei se o Luiz vai pular um pouco aí Mas eu vou assistir Vamos lá, galera Eu vou cuidar um pouco só com o som Aquele perigo Perigo Codemaster de áudio Ih, já vi um bico ali Que vocês vão comentar Mas vamos lá Vamos continuar Beleza Vou até falar um pouquinho Pra não ter problema Nossa, saidinha legal ali Do Max A nossa música de sempre Não mudou Pelo fato, talvez De ser a mesma desse ano Então, como eles estão fazendo Essa união real, virtual Talvez seja por isso Fórmula 2 Excelente novidade aí Acho que a maior novidade Desse Fórmula 2017 Os carrinhos retrô Os caras dividindo ali Três linhas ali Difícil encontrar isso no jogo Tomara que mude Um pouco a A inteligência também Fica um pouquinho mais agressiva E acabou, Luiz Espera aí Foi Um minuto de abertura aí, cara Mas Eu não sei o que você viu aí Nada demais, né O que você me diz Até agora é nada demais O que você me diz É quase um teaser, né O negócio Um teaser, cara Mas deixa eu voltar um pouco aqui Galera, vamos ficar sem assunto Qualquer assunto Fala dos bicos, né Vamos falar do bico da Mercedes Que já gera bastante assunto aí Os caras estão comentando bastante Peguei um ângulo aqui Muito legal Que é o bico Igualzinho o bico da Ferrari Com a da Mercedes E totalmente diferente Ainda não ajeitaram o bico Cara, pra um mês, Luiz Antes do lançamento, cara Já era hora de algumas coisas aí Algumas perfumarias Que eu sei que a Code Master gosta bastante de fazer E já tá arrumado, né Então, na minha opinião Acho que eles vão arrumar Eu acho que deve ter tido algum problema Não sei se Por causa de direitos Não sei, mas Eu acho que, mano Faltando um mês Eles vão arrumar Porque o jogo tá pronto, né Eles colocam aí Trabalho em processo Mas O jogo tá pronto, né Puts, cara Galera, eu vou ser bem sincero aí Com vocês Não sei se A gente tá falando com dois canais Ao mesmo tempo aí Tamo com quase Sei lá Juntando eu e o Luiz Tamo, sei lá Com 300 mil pessoas aí Descritos Vou ser bem sincero Nada de nada Nada do mesmo aqui Não sei você, Luiz O que você me diz desse trailer aí Nada demais, né Nada demais É um trailer Como as cutscenes já foram recicladas Eles reciclaram também o trailer, né Você pega o trailer aí de 2018 2017 Você vai ver que é a mesma pegada ali, né Até a música ali A mesa de 2018, né Vocês não mudaram Mas ok não mudar a música Porque a mesa Mas de restante ali, mano Eu não vou falar que eu me decepcionei Porque vimos pouco do jogo ainda, né Infelizmente, vem só os gringos Tem as gameplays ali Aham Então temos que nos contentar com isso, né Por enquanto Então o corpo de master Olha nós aqui É verdade Mas É complicado, né, mano Não dá pra falar Não, tá uma bosta Porque a gente não viu quase nada Mas o que a gente viu Por enquanto Novidades Mínimas, né Sim O brilho do pneu As mudanças da skin dos carros A F2 E acho O hub ali também, né O hub ficou legal Com as letras oficiais também, né Sim, os templates de tela, né Dos pneus de volta O DRS Eu achei uma puta de uma adição ali O DRS não, desculpa E os setores ali, sabe Ficar o setor marcado É S1, S3, né Sensacional, achei isso Porque na hora que você tá fazendo a volta rápida ali Não consegue bater o olho E às vezes vê, né Você fez a volta mais rápida Fez a volta mais rápida da pista Ou não fez a volta rápida Então isso eu achei uma adição bem bacana Interessante Luiz, deixa eu Vamos continuar um pouquinho aqui Deixa eu te perguntar Você acabou de comentar Mas assim Se você pudesse dar três novidades Qual foi a novidade que você mais gostou até agora Do Fórmula 1 2019? A que eu mais gostei Eu acho que é de geral, né Que foi a adição aí do Fórmula 2 Fórmula 2 Disparado, né Não tem nem o que falar, né Ah, que disparado Ainda mais disparado vai ser Se ao final do ano Eles cumpriram o que eles prometeram, né Que é aquela atualização Aquela atualização Por DLC Faz o update ali Atualiza com os pilotos de 2019 Aí, pô Vai ser show de bola É verdade A F2 tá pegando fogo aí Eu tô acompanhando E tá muito legal Cara, realmente Realmente Essa é a maior novidade pra mim também Concordo com você É a adição da F2 Como vocês sabem A gente vai ter a Fórmula 2 2018 E final do ano A F2 deve entrar com o Luiz Acabou de falar De DLC Pro novo cenário Lembrando São menos pistas, tá Acho que são 12 13 ou 11 Acho que são 12 pistas Da Fórmula 2 Na parte oficial real A Fórmula 2 Acho que são 21, né Luiz Se eu não me engano E a F2 São 12 pistas Então Tomara que final do ano Eles deem essa Essa adicionada O que você me diz Da chuva, cara Pra começar assim O gráfico é bonito de ver Mas se tivesse essa chuva Que eu até fiz um vídeo Recentemente Ali que eu peguei lá Do Benjamin Se tivesse uma chuva Como aquela Acho que nem corrida Ia ter Não sei se você compara Com o vídeo Pois é Aquilo é um dilúvio Aquilo ali É um dilúvio Não tem como correr Naquela pista É bandeira preta Para a corrida E já era Deixa eu te perguntar Outra coisa, Luiz Uma curiosidade Que eu tenho Você é um cara Que anda bem No controle Certo? E eu levo muito Pra pegar Mais simulação De volante E tal Eu percebi Uma mudança Significativa Do 16 Para o 17 Tá? E Do 17 Para o 18 Realmente Eles fizeram Apresentações Lembra do Lineita Que via toda semana Comentar E que tinha um piloto Cuidando dessa parte De simulação De volante De sensibilidade Toda a parte Física do carro Realmente Teve uma pequena mudança Mas eu sempre digo Que a mudança De volante Para mim Veio do 16 Para o 17 Não tanto Do 17 Para o 18 De controle Cara Você sentiu Alguma coisa Nesse passar dos tempos Ou é a mesma coisa Há muito tempo? Não De controle Também senti Uma diferença Mas Diferença mínima Sabe? Você sente Um pouco Mais o carro E no controle Sente o carro Um pouco mais solto Mas a maior diferença Na minha opinião Foram as zebras E tudo mais Que tem no 2018 No caso A Espanha Você pega no 2017 É totalmente diferente No 2018 Não sei se no volante Também é assim Vou até Tivir sua opinião Mas mano Do 2018 Você pega a zebra Ali São zebras mais altas Mais realistas E mano Você roda Não tem muito Que você possa fazer Ainda mais Uma pista ali Como a Espanha Não sei se no volante Também você sente Não Sinto Eu senti bastante Eu senti A leitura A principal Do 2018 Que eu senti Foi a leitura A leitura Do asfalto Isso eu realmente Senti um pouco Você sente os bumps Você sente vibrar Um pouquinho E você entende O porquê Até que O carro Sai de traseiro Ou não Até pela Movimentação No volante Outra coisa Que eu pensei Que você sente Mais a distribuição De peso Naquele último item Até comentaram Que talvez Não tivesse mais O item de Exposição De lastro Traseiro Ou dianteiro Eu jogava Muito lastro Jogava muito Não Mas mais o lastro Para a traseira No 16 No 15 No 17 No 18 Comecei a jogar Muito pouco Então teve também Um outro tipo De setup A outra coisa Muito legal O setup Ele é muito De cada carro Eu comecei Em 18 Com Deixa eu lembrar Amarelinha Que é a Renault Eu falo amarelinha Porque a galera Do meu canal Já sabe Eu fui para Red Bull Que foi para mim Um carro excelente E estou na Ferrari A mecânica Da Ferrari Para Red Bull E para Renault É totalmente diferente Eu estou usando Um modelo de setup Totalmente diferente É um carro Que agarra a tração Ele retoma E é um carro Que ele é muito sensível Na zebra Diferente dos outros A Red Bull Podia atropelar a zebra A Ferrari já não Então isso é uma coisa Muito positiva Luiz Não sei se no controle A gente consegue Você consegue sentir isso Você vê essa diferença Mas no volante Mas no volante Estou conseguindo sentir Você sente Você sente bastante Mas no caso Claro Do volante Você sente muito mais Eu tenho o volante Aqui Jogo muito no controle Porque eu corro em ligas Então eu acabo sendo Mais rápido no controle Sim Mas com o volante No caso ali Vamos pegar a Áustria Naquela reta da Áustria Na segunda reta Depois da curva Tem uma ondulação na pista Que você sente Perfeitalmente no volante Então isso é uma coisa sensacional Sim Agora Na sua opinião Você pilota ali No volante Você acha que Essa redução de tempo Do lançamento Era para sair ali em agosto Eu acho que já tinha Programado isso Mas reduziu O tempo de lançamento Você acha que isso pode implicar Não ter grandes mudanças Nesse quesito De volante Nesse quesito Que teve Do 17 Para o 18 Que você citou aí Assim Em um ano Eu não acredito Que eles façam Esse jogo em um ano Eu acho que Cada jogo Já vem Numa transição De dois a três anos Antes Eu acho Que ele está Mais simples sim Apesar De ter colocado A F2 De ter adicionado Algumas coisas Eu acho Que as mudanças físicas Eu estou dizendo Mudanças físicas Mudanças de simulação Eu acho Que não vão existir São apenas Gráficas Sabe Então é uma coisa Que até agora Me entristece um pouco Então eu acredito sim Que a época Ele está mais simples Não acredito Que seja Por acelerar Por dinheiro Sabe Eu não acredito Que venha 300 bugs Vai ter aqueles bugs De sempre Codemaster Mas que nós sempre tivemos Eu espero Sinceramente Que o fórum da F1 É um fórum muito forte É um fórum que está O tempo todo reclamando O tempo todo brigando E uma das coisas Que nós sempre brigamos E que o teu canal Deve ser igual A gente escuta o tempo todo O pessoal falando Cara Eu compro de dois em dois anos Porque comprar de ano em ano Não dá E a gente compra o jogo Já no final do ano Acabando a temporada Entendeu Então assim Eu espero que esse ano Lance em junho Mas que ano que vem Lance em maio Entendeu Que lance em Sei lá Em abril Mas que eles consigam Adiantar um pouquinho Para a gente aproveitar melhor Já é uma boa melhora A gente vai aproveitar Seis meses Entendeu Mas não deixa De ser demorado De ser um pouco Agustiante Você trabalhar Tão pouco O Fórmula 1 2019 Sabe Sim E quando eu falo Dessa antecipação Não me entendam mal É excelente isso Como o Rafa falou Podia ser em maio Podia ser em fevereiro Tá ligado Sim Sensacional Quanto antes A gente pegar o jogo Melhora Porque mano Nada mais justo Do que você jogar O jogo 2019 Em 2019 Com certeza E a maioria faz isso Era aquele período Ali em fevereiro Março Abril Já está tocando Então tem muitos jogos Que não demoram Tanto tempo A Fórmula 1 Realmente demora um pouquinho Mas assim Luiz Chegando a uma conclusão Final O que você está esperando O que você viu Até agora Qual é o teu medo Chega em uma conclusão Para a gente Do teu Fórmula 1 2019 Bom Os medos São vários E alguns já concretos Para quem não viu Eu fiz um vídeo lá Mostrando as cutscenes E as mesmas cutscenes Que tem em 2019 De abertura em Mônaco Tem em 2018 Fechamento de Mônaco Tem em 2018 2019 Então são iguais São praticamente iguais As mesmas falas Vai vir com o mesmo Narrador Que eu Com o mesmo comentarista Então O meu medo Era esse De ter um jogo Reciclado Com as cutscenes Que já vem lá Desde 2017 2018 E eu acho Que vai acontecer Novamente Ah Tio Mas isso não é tão relevante Então Mas para quem faz O Mônaco Carreira Acaba sempre Eu ia fazer um aspas Realmente Cara Para a gente que grava É todo dia A mesma fala Exatamente O mesmo comentário Aquela cena do boxe Aparecendo Mônaco Na parede Todo mundo Sempre fala isso É o boxe Mônaco E o que você está esperando Bom Esse foi o teu medo E infelizmente Vai acontecer E conclui aí O teu pensamento Não Tem muitas coisas boas Não podemos negar Tem um hub novo Ali As redes oficiais Como já falei Que são fantásticas Tem animações novas também Agora mostra os três carros Ali no final Que é muito legal também Mas Vamos ter aí Um mais um mesmo Infelizmente Mas claro Novos pilotos As pinturas novas Mesmo ali com o bico Não sendo o bico Ou um carro Sem patrocínio Mas vamos ter Os carros novos E mano É esperar A gente pegar o jogo Na mão E poder fazer vídeo Fazer conteúdo Mostrando Pra galera Se vale a pena Se não vale Isso eu acho que Cabe a nós Fazer E a gente tem que ser Bem transparente Em relação a isso Às vezes eu tenho muito medo De elogiar demais Mas Porque a gente já tomou Muita rasteira E eu tenho medo também De xingar demais Cara A conclusão que eu chego Antes de chegar Nessa conclusão Primeiro A gente Sabe A gente tá vendo Uma pancada de gringo Colocando gameplay Atrás de gameplay Atrás de gameplay A gente aqui Hoje Até o Luiz E eu A gente entrou em contato Com muita gente Pra ver se a gente consegue Adiantar alguma coisa Pra nós Aqui Pra nós termos O nosso próprio conteúdo Não sei se vai vingar Ao meu lado É a simulação Eles terem entrado Um pouco mais adentro Eles terem pego Jogos como Público Então o que me entristece Nesse Fórmula 1 2019 Ainda É a falta De cara De evolução Nessa parte De simulação De pista De carro De volante Então isso me entristece Um pouco Sabe Luiz Sim Na sua opinião Tá mais pro arcade Ou tá mais pro simulador Cara Hoje Hoje Eu falo Pra mim O Fórmula 1 É um simcade Entendeu Ele Pra mim Ele me trouxe Mais alegria Do que o Project Cars Mas se eu quiser Comparar ele Com o iRace Não tem como Entendeu Você pega Você pega um Fórmula 3 Hoje do iRace E vem controlar Um Fórmula 1 Cara Se você controlar Um Fórmula 3 lá O Fórmula 1 Aqui se torna Uma delícia De jogar Agora sim Ser simulador Ou não ser simulador Não significa ser legal Segundo ser legal E ser gostoso Ou não ser gostoso Cara Eu tenho uma paixão Cara Eu tenho um prazer De jogar o Fórmula 1 Eu me adapto demais Eu lê um jogo Muito gostoso De jogar É um jogo Que eu sento aqui E eu tô na carreira Da Fórmula 1 Eu sou um piloto De Fórmula 1 Entendeu Então eu entro no jogo É uma coisa assim Que cara Aqui Meu Não tem explicação E cabe a nós Passar toda essa emoção Do modo carreira Pra galera Exatamente Cara Cheg de bola Luiz Eu vou encerrar por aqui Eu queria Desculpa estar encerrando Aí no teu canal Mas cara É o seguinte Eu queria muito Que a galera do canal Conhecesse o canal Do Luiz Também Da TV Games Eu vou deixar aqui Embaixo O link Do canal dele Principalmente Pra você Que gosta De câmeras variadas De replays Entendeu O Luiz Ele manda Muitos vídeos De Fórmula 1 Sabe Às vezes Em um dia Ele bota Dois Três Tá E eu acho Que nossos canais Eles se completam De verdade Sabe São públicos São públicos Diferentes Mas a gente Faz um conteúdo Muito legal De Fórmula 1 Então se você Puder ir lá Curtir Escrever Que veio do Rafa Bim Fazer a nossa família Crescer Que o propósito É o mesmo É trazer automobilismo Pra vocês E tenho certeza Que o Luiz Faz o mesmo dele Beleza Luiz O meu encerramento É isso aí Faz o teu Que você Que vai encerrar O meu também Então vamos embora Muito obrigado Pelo convite Primeiramente Finalmente Conseguimos gravar Algo juntos E agradecer Todo o seu público Fala também Pro meu público Ir lá no canal Do Rafa Bim Link aí na descrição Vocês me enchem Tanto o saco Cadê o volante Cadê o volante Joga o volante Cama no cockpit Agora é a hora Link aí na descrição Vão lá Enche o saco Porque não vai ter Que enche Porque o cara Pilota muito Joga somente No cockpit Só não peça Um câmera alternativa Lá Senão Vocês vão Marar um problema Lá É verdade É isso galera Link na descrição Por favor Vão lá Dê uma olhada Se inscreva no canal dele Que vale Vale muito a pena Como eu disse Nós somos concorrentes Estamos aqui lutando Por vídeos De Fórmula 1 Para trazer esse esporte Cada vez mais Aqui para o Brasil Acho que estamos Fazendo um bom trabalho Então Link aí na descrição Dê uma olhada lá Então Obrigado aí Rafa Bim Tamo junto Valeu irmão Valeu Rafa Bim Ficando por aqui Aquele abraço Fiquem com Deus Valeu